Olá, hoje fazemos uma merecida homenagem a esse meio de comunicação imortal e mutante. Vamos curtir alguns dos grandes sucessos do rádio brasileiro a partir da década de 50, enquanto recebemos algumas das principais vozes do rádio campinense para uma conversa bem animada. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estou muito, muito feliz de poder proporcionar essa reunião aqui só com feras. Estou até assustada porque hoje é que eu vou entrevistar quem sempre está acostumado a fazer entrevistas, né? Então vamos começar, eu acho que um pouquinho da história de cada um dentro do rádio. Como foi que começou? Comecei bastante jovem, né? Conheço o rádio já a partir da Serra Branca FM, que foi onde eu realmente comecei. Fiz lá um ano e depois eu vim para Campina Grande. Estou até hoje há 17 anos trabalhando sempre no horário da tarde. Passei já por algumas gerações de músicas, algumas que a gente pode classificar com um pouco mais de qualidade, outras com nem tanto, porque acho que o mercado mudou bastante, né? Com o passar do tempo a gente tem que atender a esse mercado. Que, infelizmente, algumas pessoas não gostam do tipo de música que a gente tem que tocar, outros gostam porque a sociedade vai mudando um pouco e a gente tem que atender. Eu comecei a bater a porta da rádio Campina FM, tentando ser locutor, imaginando ser locutor. E eu passei uns três anos nessa tentativa e quando entrei no ar por algumas vezes, mas eu fui conseguir mesmo consolidar essa coisa de locutor de rádio a partir dos 18 anos na rádio Correio FM, uma oportunidade que foi concedida, a porta foi aberta por Paulo Santos. E foi uma paixão que eu descobri, uma coisa que eu considero uma coisa muito natural, uma coisa, uma dádiva divina, uma coisa que foi, como diz a música do Peninha, já que é um programa que fala sobre música, né? O Peninha foi apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absolvendo, me absolvendo. E eu me senti assim completamente do rádio, foi isso que aconteceu. A minha mãe olhava para mim e ela dizia assim, ou você vai ser atriz ou jornalista e radialista. Então, dizem que a mãe sabe sempre tudo sobre os filhos. E é verdade, sabe? Hoje eu sou mãe e a gente sabe as coisas sobre os filhos. Então, para mim surgiu de uma forma inesperada o rádio. Eu surgiu sendo locutora da Rodoviária Nova. É, eu fui a primeira locutora da Rodoviária Nova. E ali começou a experiência e tal. Alguém me ouve e vão me buscar diretamente para a Rádio Correio. O rádio, ele não é só um meio de comunicação. Eu costumo dizer que o rádio, ele é mágico. Ele tem o poder de nos atrair e de fazer com que nós possamos atrair as outras pessoas. Porque na TV é diferente. Você vê a imagem, você sente a imagem. O rádio, ele faz algo mais poderoso que isso. As pessoas veem a imagem sem ver. Pela voz e pelo que ouvem. Isso traz sentimento, traz sentido. Eu acho o rádio maravilhoso. E ainda continuo dizendo que o rádio é o maior meio de comunicação. Eu estava saindo do exército. E eu ia para o estado do Alaprata, estudava lá. E um colega meu, que hoje, ele fez rádio em Campina Grande, chamado de Eleia. Sentava todo dia. Poxa, bicho, está tendo um teste em uma rádio aí, chamado Panorâmica, que está abrindo. Passei oito meses, todos os santos dias. Dormia na Panorâmica. Minha mãe toma o dinheiro, vai para lá. Eu ficava, eu chegava lá. Os meninos iam dormir, eu ficava operando. Era o prazer. O meu era operar e ver. E estar tocando música. E eu comecei a ouvir alguns outros locutores que eu achava interessantes. Josinaldo, Jorgito. Já não estava mais em Campina Grande. E eu dizia, eu sou melhor que esses caras. O Damião Feliciano, em 1994, em novembro de 1994, disse desse jeito. Vamos dar uma chance a ele. Ele pode ser o primeiro, assim, visto, o primeiro locutor negro da Panorâmica. Josinaldo Ramos acreditou muito no meu trabalho. Foi um dos poucos que eu não era acreditado, como um locutor na Panorâmica. Ele disse assim, eu vou tirar você daí, porque eu vi que você é desafiador. Você não tem medo, não. A primeira vez que eu entrei no ar, porque eu queria tanto, 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 tanto. J. Salles, que era Jefferson no tempo, hoje é político. Chegou e disse assim, tu gosta de rádio mesmo, bicho? Põe, bota a tua voz aqui que eu quero ouvir. Eu fiz oi, quando saí, a lágrima desceu. Eu queria que a gente homenageasse o Toninho primeiro, né? Porque, assim, antes dele falar, eu quero deixar bem claro, assim, Toninho Lima, ele é um comunicador padrão de qualquer tipo de FM, de qualquer cidade, de qualquer, de qualquer, olha, de qualquer rádio, de qualquer cidade. Ele é padrão nacional. Um padrão nacional, justamente. Toninho é padrão nacional. Toninho é padrão nacional. E até internacional, porque é inglês, ele é maravilhoso. É internacional, muito bem. E vocês vão concordar comigo. Toninho Lima, ele é, além de ser padrão nacional, ele é um padrão nacional como pessoa humana. Eu entrei no rádio através... Toninho Lima, porque eu gosto de música, gosto de música, e conheci o Hilton, porque eu fazia divulgação, né, da Poligrana, gravadora, que passou para o Universal. E eu ia sempre na rádio e tal, e a gente falava várias, várias, várias horas com o Hilton, falando sobre música, música e tal. Aí ele, certa hora lá, disse, por que você não faz um teste aqui de... você tem um conhecimento musical muito bom, precisa aqui de... Eu estava pretendendo se desligar da rede Transamérica, né. Aí, tudo bem, vamos lá. Aí fiz um teste lá, gravava, ficava lá na rádio mesmo, não colocava no ar. E com o tempo, com o tempo, aí... Não, vamos colocar você no ar e você vai me ajudar aqui na programação da rádio, na programação musical da rádio. Aí daí, até hoje, continuamos lá. Existia na rádio, na rádio Cariri, um programa chamado, um quadro chamado Disqueijó, que é você. E eu tinha uma pessoa que chegava lá na portaria da emissora, fazia a inscrição para fazer a apresentação do programa, né. Então, eu fui, fiz a inscrição, o pessoal ligou para mim e disse, olha, você vai fazer o Disqueijó que é você de etal. Eu disse, tá ok. E avisei na sala de aula, né. Então, peguei o nome da professora, o nome dos colegas, falaram, só amanhã eu vou fazer. Então, todo mundo ouviu, né. Então, eu trouxe, entre as músicas que eu iria tocar, eu trouxe o quê? Eu trouxe Alceu Valença, eu trouxe Zé Ramalho, eu trouxe Raul Seixas, né. Eu lembro muito bem disso. E Geraldo Azevedo. E Geraldo Azevedo. Exatamente. Lembro muito bem disso, né. Eu trouxe uma música internacional, agora eu não estou lembrado e tal. Mas eu dividi, distribuí como se fosse, né. Quando eu terminei de apresentar, então ele olhou para mim, Frank Neto, o nome do camarada, né. Do colega lá do Radialista. Aí ele disse, olha, possa ser que você não queira seguir carreira, mas você tem toda a tendência assim de entrar no rádio. Eu estou vendo que você gosta, né. Eu desgosto e tal. Quando foi no dia seguinte que eu cheguei na escola, né, puxa vida, foi aquela farra, né. Obrigado, alô, a professora, os colegas, né, todo mundo. Nosso colega famoso. Aí foi desse jeito. No final do curso, a gente tinha criado um troféu para premiar alguns comunicadores, algumas empresas de comunicação, algumas empresas do comércio. E eu tive a oportunidade de conhecer o dono da Campina FM, que era o nosso querido, saudoso, e o Tomota, lá no curso de comunicação, né, durante a premiação. Quando eu cheguei na Campina, o Inaldete estava lá, era quem era gerente comercial, disse, estou vindo aqui, terminei comunicação e gostaria de falar com o seu Wilton. Sobre o que? Não, porque eu gostei de fazer um teste. Disse, olha, eu vou logo dizendo a você, a gente não está prestando de locutor, né. Disse, não, mas era só para me ouvir essa coisa toda. Está tudo bem. E fui fazer o teste, né, e esse teste foi muito engraçado porque o Toninho, ele estava trabalhando na Campina FM e ele teve a oportunidade de ouvir o meu teste, né. Então, a gente fez o teste, o Toninho perguntou, você já trabalha em rádio? Eu disse, não. Seu Wilton viu o teste, gostou, você pode vir amanhã. Disse, claro. Quer que eu vá agora? Então, no dia seguinte, era tudo o que eu queria. Então, no dia seguinte, fui, né, alguns testes, né, para a redação e por aí vai, supervisionado pelo meu querido Timóteo de Souza, aí um abraço aí ao Timóteo. E naquele mesmo dia, eu já fazia uma gravação para o Campina Grande, a notícia da noite, né, acho que o Toninho Lima lembra, e eu acho que era roteiro classe A, né, Toninho, me ajuda aqui, não era meia-noite ou uma da madrugada? Meia-noite, não era? Meia-noite ou uma da madrugada. E a primeira música, eu dizia para ela, eu lembro muito bem, está na minha memória até hoje, guardo uma lembrança, assim, fantástica, foi da Bárbara Streisand, né, e aquilo ali marcou muito. Começou bem, amigo. Comecei bem, né, comecei bem. Muito classe A. É, muito era roteiro classe A. Muito classe A mesmo. Então, foi aí, passei dois anos na Campina FM, né, em 89, em setembro de 89 eu saí, em outubro de 89 eu iniciei na Correia FM, onde estou até hoje, são 24 anos de casa, galera. Uma curiosidade interessante da década de 50 é que a atenção que o ouvinte dava ao rádio chegava até 15 minutos. Com o passar dos anos, essa audiência foi caindo e hoje algumas rádios trabalham com os seus concorridos 90 segundos. E olha só, entre samba, bossa nova e o início da jovem guarda tem ele, o paraibano Jackson do Pandeiro com o seu um a um na década de 50. Era de ouro do rádio e das suas rainhas. Quando rouba a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canto, que me cansa, é fechada. Se lá em casa não tem cansa, nem pra cozinhar. Oi, tomara que chova, vem me acertar. Oi, tomara que chova, vem me acertar. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. A mestre nos convidou, pro samba ele mora no prazo. Conceição, eu me lembro muito bem, bebê, ano morro a sonhar. Boemia, aqui me tens de regresso E suplicando que te peço A minha nova inscrição A minha nova inscrição E a minha nova inscrição E a minha nova inscrição Obrigado.